E no giro regional nós vamos até São Carlos onde na tarde deste domingo policiais militares foram agredidos por uma família no bairro Santa Angelina Tudo começou quando os policiais por volta das 3 horas da tarde avistaram um rapaz de 21 anos com uma moto com queixa de roubo No momento da abordagem, os familiares deste rapaz acabaram agredindo os policiais que ficaram feridos um na testa e o outro na cabeça inclusive eles precisaram de atendimento médico Outras viaturas estiveram no local e conduziram até a delegacia uma mulher de 42 anos, uma menina de 15 anos e um adolescente de 16 anos além do condutor da moto Na delegacia, a mulher de 42 anos de idade foi presa por tentativa de homicídio Já o rapaz de 21 anos que estava com a suposta moto roubada foi ouvido e foi liberado